Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho cá o meu colega que costuma fazer as questões, o deputado Ligiano, em que ele não me pôde estar hoje, mas eu assumo então, não agora como coordenadora, mas em representação do Grupo Aumentado do Partido Socialista, algumas considerações que queríamos dizer e perguntar. Em primeiro lugar, as considerações são as seguintes. A Sra. Deputada Sandra Pereira disse aqui que foi preciso muita coragem para fazer uma reforma de fundo do arrendamento, mas já tinha sido feita uma em 2006, portanto não é inédito, estou só a dizer que não é inédito. E, portanto, já em 2006 tinha sido feita uma reforma profunda e, curiosamente, e ao contrário do que na altura foi dito e hoje os números estão aí, a reforma de 2006 deu a origem a um crescimento de casos de contratos de arrendamento e a reforma de 2012, que se esperava que desse ainda um crescimento maior de contratos de arrendamento, não levou a isso, por razões que provavelmente não têm a ver só com a lei, têm a ver com outros fatores, mas o que nós hoje sabemos é que o objetivo principal da reforma de 2012, que era, de facto, conseguir dinamizar o mercado de arrendamento, não teve sucesso, portanto há um insucesso aqui. Não é só derivado da lei, tenho consciência disso, mas há um insucesso e, portanto, a reforma tem que ser refletida e tem que ver o que é que se pode mexer. Do lado do Partido Socialista, dizer ao seu bastonário e à Sra. Ana, que nós pensamos, da mesma forma que o Partido Ministro considera que a reforma do arrendamento precisa, que o arrendamento precisa de uma reforma mais profunda, nós também pensamos o mesmo, mas não podemos fazê-lo neste prazo curto. E pensamos o mesmo não só por razões do arrendamento habitacional, mas também pelo arrendamento não habitacional. Nós fomos aqui confrontados, nestas audições todas, com as posições de todas as organizações representativas dos comerciantes, desde a Confederação do Comércio, a União dos Comerciantes de Lisboa, a Associação de Comerciantes do Porto, todas as organizações comerciantes, a dizer-nos que é urgentíssimo que se pense que o arrendamento não habitacional deve ser um regime diferente e separado e autónomo do arrendamento habitacional. O grande argumento que invocam, e é sempre o mesmo, é que no arrendamento não habitacional, nós temos três entidades, nomeadamente quando se trata de um arrendamento comercial. Temos o proprietário do imóvel, temos o arrendatário do imóvel e depois temos o proprietário do negócio, que pode ser ou não ser o mesmo que o arrendatário, e portanto há aqui características que são completamente diferentes e que entendem que se justificava, e este é um ponto que nós estamos a ponderar e que já colocámos ao Governo, a necessidade de rever. Por outro lado, do ponto de vista ainda do Partido Socialista, o nosso compromisso no programa de Governo, e que foi transposto para as grandes opções do plano deste Governo na atual legislatura, que foram publicadas em lei, é que se retome um dos princípios essenciais da reforma de 2006, que era a atualização das rendas antigas tem que estar associada ao nível de habitabilidade dos imóveis. Ao quebrar esse vínculo entre uma coisa e outra, como foi feito na reforma de 2012, nós perdemos aqui uma coisa essencial, que era ligar o arrendamento à reabilitação urbana. E o que estamos a ver hoje é que a reabilitação urbana está a ter imenso ênfase, imenso estímulo, imensos incentivos, mas como não está ligada ao estado de conservação, podem aparecer, e aparecem, e apareceram, e têm aparecido, aumentos substanciais dos valores das rendas que não correspondem à real circunstância em que as casas se encontram, ou então essa real circunstância não foi feita pelo senhor e foi feita pelos inclinos que andaram há não sei quantos anos a melhorar as casas. Portanto, há aqui uma situação que, do nosso ponto de vista, é injusto, do nosso ponto de vista é injusto, e temos que voltar aqui, mas nesta fase a nossa preocupação foi, acaba este ano o prazo de transição, havia compromissos de toda a gente, incluindo do próprio partido que liderou o governo anterior, no seu programa de governo da altura, de que o prazo de transição seria 10 a 15 anos, e afinal foi encurtado para 5, e 5 é curto, e temos aqui uma circunstância complicada. Portanto, queria só dar este enquadramento, dizer também que, relativamente ao conflito entre direito à habitação e direito de propriedade, nós conhecemos, há sempre conflitos entre direitos e é preciso encontrar equilíbrios, mas lembrar que no artigo do direito à habitação, em termos constitucionais, está lá claramente dito que o Estado adotará uma política tendente a compatibilizar as rendas com os rendimentos familiares. E, portanto, é constitucional isto, o compatibilizar a renda com os rendimentos familiares não é um desiderato qualquer de um partido qualquer, é um preceito constitucional, e, portanto, nós pensamos que estamos a interpretar esse preceito ao tentar criar aqui melhores equilíbrios. Pensamos isso, pensamos isso, pensamos isso, pronto. Era só para contrapor, temos direito, e sempre sabemos que aqui temos posições diferentes, e, portanto, este é o espaço onde nós apresentamos as nossas questões. A questão que eu queria colocar ao seu bastionário, que me interessa muito, é a seguinte, nós temos andado aqui à volta realmente do problema, da consciência que temos, e eu tenho enfocado esse argumento, da consciência que temos, que se há inquilinos pobres que tiveram alguma proteção com a atual lei do rendamento até à data, também há senhores pobres. A porcentagem não é a mesma, nós temos estatísticas do Eurostat, que nos apontam para uma porcentagem a risco de pobreza dos inquilinos da ordem dos 30 e bastantes por cento, e a risco de pobreza do lado dos proprietários da ordem dos 18 ou 19 por cento, que mesmo assim é muito elevado. Embora nesta estatística não se saiba se estes proprietários são proprietários de casa própria ou se alugam ou se são senhorios, portanto, essa diferenciação não está feita, mas de qualquer maneira há uma incidência reconhecida estatisticamente, e sabemos da nossa vida, da nossa experiência concreta, que por razões várias também há senhorios com dificuldades financeiras graves. E, portanto, também temos consciência que se houve uma proteção, que existe para os inquilinos, se nós prorrogarmos este prazo à custa dos senhorios, vamos deixar pelo menos os senhorios em menores condições, em grandes dificuldades. Eu recordo que o subsídio é só para os inquilinos pobres, tem que ter o R.A.B.C. porque os outros têm que se aguentar. Portanto, o nosso ponto de vista era que a compensação também deveria ser também só para os senhorios nas mesmas condições. Ou seja, equilíbrio é igual, não pode ser um subsídio ao senhorio, porque isso não faz muito sentido, haver um subsídio de renda para o senhorio, porque ele é que é o dono, mas podia haver uma compensação. O senhor Bacinari falou que a compensação podia ser por ordem da natureza fiscal, pode ser um caminho a explorar, portanto, gostávamos que nos, se tem mais alguma coisa sobre essa matéria a dizer-nos, também a da Sanda, para ele fez uma pergunta, para nós é interessante. Há uma proposta concreta do Bloco de Esquerda de criar um subsídio de renda para os senhorios pobres, portanto, em condições equivalentes às do inquilínio, nós temos dúvidas que seja um subsídio de renda, e se deve ser uma coisa que venha da Segurança Social, ou se, pelo contrário, é uma coisa que vai por via fiscal. Portanto, aqui temos um caminho ainda que podemos explorar, mas parece-nos que não podemos ignorar este problema, porque não seria justo, dentro do tal equilíbrio das duas partes, não podemos fazer uma coisa que, tentando repor outra vez alguns direitos para os inquilínios, também não podemos estar a deixar para trás algumas pessoas que poderão ficar aqui profundamente prejudicadas. Eventualmente é um universo mais pequeno, será eventualmente um universo mais pequeno, pensamos isso, mas tivemos aqui a audição, nomeadamente a Associação de Proprietários e Agricultores do Norte, acho que é assim que chama, a Associação de Proprietários e Agricultores do Norte, que nos disse que a grande parte dos seus associados eram de facto pessoas com uma debilidade económica grande, e até pessoas idosas, com pouca literacia, portanto também com dificuldade de se mexer nestas matérias legislativas, portanto também temos que ter isso em conta. E era isto que eu gostava de perguntar.